Sabe aquele restinho de comida ou aquele lixo que você considera inofensivo? Pois é, se jogado no chão ele pode atrair diversos roedores e pragas urbanas. Por isso eu, você, toda a população deve se conscientizar e sempre procurar a lixeira mais próxima. Afinal, a gente não quer que os ratos se multipliquem, não é mesmo? A Prefeitura de Santos tem feito a parte dela e só no ano passado realizou 579 ações de desratização só na Orla da Praia. Hoje a gente veio acompanhar mais uma dessas ações. Bora? A gente está aqui com o Alexandre, que é médico veterinário da Sessão de Vigilância e Controle de Zoonoses. Alexandre, hoje a gente viu, a ação foi realizada aqui no Mirante de Contemplação da Nova Ponta da Praia, é isso? Hoje a gente está fazendo um repasse das ações que a Prefeitura faz durante o ano todo, tá? Normalmente a gente faz uma desratização de ponta a ponta da praia a cada três meses e esse ano a gente está intensificando para cada dois meses. É uma estratégia diferente, né? Porque no jardim vocês colocam o veneno dentro das tocas, aqui vocês têm que esconder na pedra, mas com cuidado a mais, né? Por causa da maré. A gente tem o cuidado da maré, da maré não levar esse produto embora, das chuvas fortes, de ficar disponível para a criança, para a população que pode ir até as pedras. Então o que a gente está fazendo? Não está utilizando o veneno em pó, pode contar, a gente está utilizando apenas os blocos de flocumaceno. Esses, eles permitem que a gente amarre com arame. E a gente chamou a atenção que a população também tem que fazer a parte dela, né? Porque não adianta nada a Prefeitura vir aqui, fazer a desratização, voltar a fazer o repasse e se as pessoas continuarem jogando comida na rua, fora da lixeira, né? Exatamente. Diferente do pó, esse produto depende de ser consumido pelo rato. Então se tiver resto de comida, lixo na rua, ele vai preferir o lixo e não vai consumir o produto, tá? Obrigada, Alexandre. A população deve ajudar, né pessoal? Todo mundo fazendo sua parte. Recado dado.